Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso App Vida News, que hoje traz um tema muito importante a ser debatido. O relacionamento abusivo. E aí, como saber se nós estamos dentro de uma relação que se encaixa aí nesses parâmetros de uma relação abusiva? Por que é tão difícil se livrar de uma relação deste perfil? Nós vamos conversar sobre isso. Você já viveu um relacionamento abusivo? Se sim, já sabe o quanto é desafiador e traumático. E como isso pode deixar marcas profundas na vida de uma pessoa? Se você ainda não passou por essa experiência, preste atenção nos sinais para evitar um relacionamento assim. O fato é, nós precisamos falar sobre isso. Muitas pessoas vivem em relações tóxicas e estão presas nisso. Não conseguem se libertar ou até mesmo assumir que estão dentro de uma relação como essa. Mas por que isso acontece e como agir diante dessa situação? Quem responde é o psicólogo do Sistema App Vida, Carol Costa Júnior. É muito comum você estar numa situação difícil e complicada e as pessoas perguntarem por que você continua? Por que você não sai dessa situação? Isso é muito comum nos relacionamentos abusivos. As pessoas começam a lhe criticar, dizer que você não é capaz e que você até gosta dessa situação. Porém, as pessoas não entendem que se você está nessa situação, é meramente neural. Como assim? O cérebro sempre vai dizer a você que não tome nenhuma decisão. Por quê? Porque ele desconhece o outro lado. Sempre que você tem que tomar uma iniciativa ou uma escolha difícil, o seu cérebro sempre vai dizer a você que não faça, porque ele não mapeou aquilo que ele não conhece. É algo que nós chamamos de zona de conforto. Então, por isso que as decisões são tão difíceis nesse momento. Ao se enviar dificuldade, ao menor sinal de dificuldade, procure o psicólogo. Ele tem as ferramentas e o conhecimento necessário para te ajudar a tomar essa decisão. Tema muito importante, Carol. Obrigado pela sua participação, pela sua fala aqui no nosso App Vida News. Antes de encerrar, aquele recado importante de sempre para a gente combater essa pandemia. Quando sair de casa, mantenha a distância de um metro e meio das pessoas, use sempre máscara de proteção, limpe as mãos com álcool em gel e se precisar de atendimento médico numa unidade de saúde, só leve acompanhante se for realmente necessário. Eu vou ficando por aqui, mas te espero em breve na próxima edição do nosso App Vida News. Até lá. Tchau.